O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou nesta segunda-feira um projeto de lei que incentiva os contribuintes a quitarem os débitos com a Receita Federal com redução dos juros e parcelamento da dívida. Para ter direito ao benefício, é necessário reconhecer a dívida e pagar metade do valor à vista. Com isso, o contribuinte terá 100% de desconto nos juros e poderá parcelar o restante do valor em até 48 prestações corrigidas pela Selic, a taxa básica de juros do país. Mas atenção, para participar, pessoas físicas e empresas terão 90 dias para aderir ao programa.